Nós somos movidos não pela verdade, nós somos movidos pela ilusão. Nós amamos uma ilusão. Nós pagamos qualquer coisa por uma ilusão. Nós sabemos que essa ilusão é uma ilusão, mas a gente odeia quem nos tira essa ilusão. Então, é essa a questão do humano. Não é a verdade, nunca foi, sempre foi a fé. Sempre fomos movidos por fé. O que é a nossa maior crença? É a ideia de verdade. E a ideia de verdade sustenta um modelo que a gente chama de racional, que não é à toa. Se caracteriza por se opor aos afetos, às mudanças. É um modelo de interpretação de mundo e que a gente compra esse modelo e carrega para onde vai. Vivemos num mundo em que a informação, o conteúdo, a virtualidade, esses acordos feitos em torno de linguagem. Isso quer dizer ciência, filosofia, literatura. Esses acordos que a gente constrói como linguagem, eles estão disponíveis para todos o tempo inteiro. Mas ao invés de nós termos uma atitude, uma atitude, ou seja, uma ação em relação a esses conteúdos, nós nos colocamos na posição passiva de receber esses conteúdos e confiar no amigo que mandou. E aí a gente compartilha esses conteúdos com a maior certeza, mas é uma certeza afetiva. Afeto é afetar e ser afetado, é essa certeza que nos move. E é exatamente a quebra dessa certeza que nos incomoda tanto. Por isso eu considero extremamente oportuno discutir a nossa capacidade de crença. Porque é ela que nos move, é a nossa ilusão que nos move e não a nossa vontade de verdade. Se fôssemos movidos pela vontade de verdade, a razão um do nosso debate, do nosso texto, da nossa produção contemporânea e de sempre, se a busca fosse a verdade, seria discutir a morte. Seria discutir o fim. Esse sim inevitável, a gente tem absoluta certeza que toda vida que existe, que nasce, ela necessariamente terminará. Então nós não lidamos com a verdade, nós pagamos fortunas para produzir a ilusão.